Olha o Marcelo Simão aí gente, é hora de acertar Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Mente no coração Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Merite no coração Merite, bate no peito Chama o prefeito Juntos por um ideal Marcelo Simão, para prefeito O povo aprovou geral Vamos eleger Quem se preocupa com a saúde e a educação Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Merite no coração Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Pote 15, é Marcelo Simão Merite no coração Merite, bate no peito É isso aí Juntos por um ideal Marcelo Simão, para prefeito, o povo afrontou geral Vamos eleger, quem se preocupa com a saúde e a educação Marcelo Simão, vote no 15, merite no coração Marcelo Simão, vote no 15, merite no coração Vote no 15, é Marcelo Simão, vote no 15, é Marcelo Simão Vote no 15, é Marcelo Simão, vote no 15, é Marcelo Simão Merite no coração É isso aí meu povo, o melhor deputado de Miriti vai ser prefeito Esse nós conhecemos, é 15 Fogo 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 Fogo